Galera, eu sou Beto Bacelar, entusiasta e apreciador dos games retrôs. Hoje nós temos um videozinho de caçada em São Cristóvão. Hoje eu espero encontrar algo de bom aí, uma relíquia, alguma coisa assim, tá bom? Vambora? Olha isso galera, TVzinha show na... Ah, até na Game Room, hein? Se liga, hein? Arros, olha o som. Cidrão. Belezinha mesmo essa TV. Entrada a ver, tem tudo bonitinho. Show de bola. Olha isso, gente. Esse... Super Nintendo tá até bonitinho, ó. 100 reais... 100 reais por i2 e 100 reais o Super, só a cabeça, né? Ah, não sei não, hein? Uns 60 era bem pago, hein? O que vocês acham? Hum... Vai um cafezinho aí, ó. Vai não? Vamos voltar aqui pros nossos games, olha aí. Voltar aqui pros nossos games. Olha aí. Aí. É um top, hein? Olha aí, gente. Cabe esse bicho não. Mega System, cartucho. Tem aqui o Play 2. Mega System, cara, que é 120, mas tá com um pratinho, ó. Olha aí. Descontrole, pistolinho. Funciona. Cerará. 120, mano. Os controlinhos aí. E esse Note. Bonito, hein? Mas é isso. Rapaz, é isso. Pega a visão aí, galera. Babyzão. Bonito, hein? Olha isso aqui, ó. Olha isso, galera. Olha a quantidade de cartucho, ó. Cartuchinho top. Tem de tudo aqui, ó. Tem de mão red, muita coisa. O que vocês acham? Olha a poção de cartucho. Olha lá. PS3. O babyzinho tá bonitinho. Ainda vale um retrobritezinho pra dar uma clareada e ficar mais bonitão. E segue. Segue. Segue o vídeo. Olha aí. O que vocês acham aí do bonézinho aí, ó. Esse curmão Ambrose ia ficar legal, hein. Que ele é uma comédia. Tem bastante coisa aqui na barraca do nosso amigo. Olha. Olha esse. Olha esse. Olha aí. Olha os cartuchão. Cartuchão. Cartuchão paralelo, né? Mais. 30, 40. O super vermelhão, fonte de xbox, iratex de play 2, game portátil, quantidade de controle. Olha aqui, xbox one, bastante coisa hein galera, as cartinhas, memory card play 2, bateria de xbox, não, bastante coisa, cabo hdmi, show, simbora, bora, bora, bora. Olha aí galera, esses clones aí, bem bonitinho, show de bola né. Aí o 64, aí controle preto, tem um gun bolt, né, liga direto na TV, mas não tem o controle sobressalente né, cartuchinho de DS, bom, pistolinha, tá aqui ó, o xbox, sem a tampinha, sem a control, sem hd, sem nada, e aqui tá ó, um PSP, aquele primeirão ó, primeirão o cara quer 150, o cara quer 150 nesse PSP, tá direitinho ó, tampinha, vou tirar aqui pra vocês verem, pra vocês verem, aí ó, aquele fetão, tá com a tampa traseira meio ruim ó, não tá fechando direito, mas aí, ela tá inteira ó, 150 reais, é isso, bastante coisa. Olha só a TV, que maravilha de TV, vocês tem entrada a ver não, mas, se tiver é show pra gestar os games e tudo né, essa aqui também, essa é preta e branca, e aqui ó, DVD, videocassete, é, TVzinha show, olha os controles, esse controles é muito interessante aqui ó, eu vou aqui se for original ó, vou tapar ali, depois eu vou ver, mas acho que não é não, é esse aqui, do jeito que eu gosto desses, personalizado, gostei ó, e como sempre, vamos lá, vamos lá, vamos lá, caixa de som e, play 2, toma ali play 2, toma ali play 2, toma ali play 2, é, é, vamos ver esse controlezinha azul aí, olha isso galera, Entendo visão com pretaço, com pretaço, com tudo e mais os jogos, uma televisinha belezinha, são muito bom mesmo, maravilha, olha isso, se liga galera, torradeirazinha, dois cartuchos, o que mais tem aqui, vamos ver, a camerazinha que já valeu muito dinheiro, controle, Xbox Piratex, Maralelo né galera, esse frigideiro é muito tempo que eu não vi, achou, controle aqui é dele, é da frigideira, e toma ali mais monitor, TV, hoje é dia hein, hoje é dia de monitor e TV aqui na, em São Cristóvão, show. Caraca galera, olha a quantidade de monitor hein, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, uma televisão, oito, nove, dez, onze, e no meio disso aqui, o que que nós temos aqui ó, vamos ver, olha ae, olha ae galera, foi um e dois, show de bola, mais uns controlezinhos aqui ó, tem um treco aqui que eu não sei o que que é, tela, sei lá, os controlezinhos aqui, olha o que é, um DVD, tudo show hein, olha os cartuchinhos, belezinha, vamos bora ver aqui direitinho essas coisas, bora bora, quem lembra galera, um autoramazinho, ó, isso aí já foi sonho de muita gente hein, e esse aqui ó, taca disco, garrar, marca garrar, deixa eu ver, e esse aqui ó, vai ver isso aqui ó, olha o caveirão aí, é um telefone gente, um telefone, um volantinho, somzão, caixão de som, é isso, notebook, bastante coisa aí ó, monitor, vocês querem monitor? Caramba, tá tendo aí muito, mas o autorama, topzera, telefone também ó, caraca, se liga, foi três aí, ah sujo mas tá bonito, você vê, não tem um rachado, não tem marca nenhuma, ah que é 150 ó, a amiga aqui, e tem bastante aqui ó, controlezinho, é tudo paralelo, foi três aqui ó, pra quem não tem, eu tenho um desse lindão, só que ali em vez de ser preto, não adianta o CD, tá prateado, tá bonito, segue o vídeo, e aí galera, como sempre, play 2 na área, completinho, joguinho aqui tá quanto amigo? 150 cada um, lendo o disco tudo, lê o disco aqui, beleza? 150 aí galera, se tá lendo o disco de verdade, vale a pena né? Muito bem, o que vocês acham? Show! Olha isso galera, só produtos da Coca-Cola, nossa marca é Flórida né gente, olha aí, fazem de tudo, como brinde, como brinde, como coisa pra galera, isso aí ó, olha lá, é que ontem deu um megão hein, uma zero, caiu de quarto, quinto, sei lá, pra segundo lugar, muita coisa, olha aí, olha os games aí, olha, que é ruim de filmar, porque os carros passam o maior pau, mas é bastante game, o que vocês acham? Esse Nintendo aí tá quanto meu nego? O Super tá quanto? O que? Super! Sempre, né? A seisinho? Só a cabeça né? Show! Aham! Aí, tem dois, como sempre né? E a cabeça aqui até que tá inteira, ó! É, muito bom! Cenzão! Pega a visão, se liga galera, olha esse, esse Xbox tá novinho, inclusive com HD ó, só não tem os controles, fonte, Kinect, 200 reais, e tem jogo hein, pra quem não tem ó, vale muito a pena, olha aí, monte original, Kinect original, as caixas da bateria dos controles, e aqui tem uma sítara, vocês sabem o que é sítara? É isso aí ó, sítara, tem um somzinho engraçadinho, é isso, segue o vídeo, essa guitarrinha galera, bem bonitinha hein, dá pra decorar aí, é uma game room hein, é pra uso também né, muito lindinho, show! Tá aí galera, as aquisições dessa caçada de número 60, de 2021, 60 caçadas hein gente, muita coisa, beleza, por isso que eu preciso do apoio de vocês, pra se inscrever, pra compartilhar, porque isso tudo tem um custo né, é isso, tá aqui ó, esse super game, VG 2800, tá na caixa, mas a caixa tá bem enxurreada, tá bem acabada mesmo, aqui ó, e esses três cartuchos aqui ó, esses três cartuchos, que eu nem sei que joguei esse scanner, azeiro do fogo, de fogo né, e esse aqui só tá escrito aqui em Gênesis, em Gênesis e mais nada, então é isso, acho que valeu a pena tá, esse VG 2800 saiu por 70, reais, com essa caixa chorreada, ainda tem isopor ali dentro, e mais o, os controles, os controles, o cabo, a fonte, tá bom, acho que valeu a pena, eu tinha um VG 3000 né, tenho, e esse é o VG 2800, o console em si tá em bom estado, mas os controles, tá uma bosta, e a, e a fonte tem que trocar o cabo, o cabo, mas tudo bem, vai funcionar direitinho, ele eu cheguei a abrir, tá bem novinho por dentro, tudo certinho, agora esses cartuchos aqui ó, entendi, nem mexi neles, só passei um alquinho por fora aí ó, um álcool, gel, agora, vou fazer uma limpeza, tal, pra ver, e testar né, o que que vai dar, valeu galera, não se esqueça, se inscrever no canal, deixar aquele like, deixar aquele comentário, se possível, compartilhar, um abração a todos e fiquem com Deus, fui! Tchau, tchau, tchau!